Eu peguei minha mão e teve alguns momentos que eu não sabia se eu tava de olho aberto ou fechado. Era muito caroço, velho. E foi um momento que eu acho que eu tive mais de agonia, assim. E eu olhava assim fixamente, aí tudo ficava branco. Fala, realistas. Como vai a vida? Brincando com a realidade de hoje, a gente vai falar sobre um experimento que é a Zeph, que consiste em... Na privação dos sentidos e saber a reação que cada um tem de acordo com isso. Basicamente, o que a gente vai fazer é pegar um foco de luz vermelha que tá aqui atrás, mirar na nossa cara com uma... Joguei uma bolinha de ping-pong, a gente vai colocar ela no olho e deixar o foco com ruído branco por aproximadamente 5 minutos, mas a gente vai levar pra uns 8 ou 10, dependendo da situação. Então, espero que gostem do vídeo e... Seguinte, guys. O que rolou? Basicamente, o arquivo tá corrompido, então eu vou tentar salvar aqui do melhor jeito possível. Então, relevem. Mas o vídeo ficou bom. E no final eu vou dividir o arquivo em dois, porque a parte do nosso papo final ficou muito grande. Então, pra quem quiser ver só o papo, vai ter o link na descrição. Pra quem quiser ver o vídeo todo com o papo mais reduzido, é só continuar. Beleza? Cadê as bolinhas lá? Já mete no olho? Não, já, eu tô com dificuldade de respirar. Se tiver, você se sentar, hein? Foi? Você deixou de conseguir, quando deu. 2, 8 pontos. Não, eu tô arrombando. Ah, eu vou apertar aqui. 3, vai. 3, 2, 1. Xesco. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Quem é você? Quem é você? O Fernando. Onde é que você tá? A máquina tá puxando. Se puder tá o mais alto, melhor. O que você tá sentindo? O cara... Só me explicar o que você tá sentindo. Foi desde por causa que, tipo, antes eu fiquei meio preocupado com o que eu tinha de falar da respiração. Aí eu fiquei no começo tentando, tipo, ver se isso ia me afetar. E, não, eu consegui, tipo, ficar completamente relaxado. Só que aconteceu algumas coisas, tipo, pra mim, visual. No final, agora, antes de você abaixar o som, pra mim, você estava mexendo na luz, sabe? Eu tinha, tipo, diminuía e aumentava o vermelho. Mas eu percebi que era de acordo com a minha respiração, no final. Quando eu ia resfriando, o negócio ia fechando. Aí eu ia relaxando, aumentava. E tinha umas horas que eu concentrava tanto na luz que, tipo, tudo ficava branco. Assim, até aqui eu não conseguia ver nada, porque agora, tipo, eu consigo ver minha mão. E teve alguns momentos que eu não sabia se eu estava de olho aberto ou fechado. É muito cabuloso, velho. E foi um momento que eu acho que eu tive mais de agonia, assim. E eu olhava, assim, fixamente. Aí tudo ficava branco. Aí eu não sabia se eu estava de olho fechado ou aberto. Aí eu dava uma respirada a mais, assim, e tal, relaxar. E, mano, demorou um pouco, até, né, pra mim, perceber que eu estava de olho aberto e não fechado. Tipo, no... Pode no seu corpo, tipo... Mano, meu... Fisicamente, você sentiu alguma coisa? Não, eu senti com o quarto relaxado com o condutor. Eu senti um aperto, nem nada, nenhuma pressão. Mas só um relaxamento com ele. Tinha época que, tipo, esqueci que eu estava até deitado, sabe? Tipo, do nada, dava um coceiro em algum lugar e, tipo, despertava assim e tal. Mas o relaxamento que dá é muita coisa, velho. Curtiu? Mano, a beleza que dá quando eu fiquei, tipo, de olho aberto e fechado, eu não sabia. E pra mim, tinha umas horas que eu ficava de olho aberto. Tempão, velho. Tempão. Eu te juro, velho. E pra mim, era que se eu ficasse de olho aberto, não tem nem três minutos, velho. Era assim. Eu acho que não era, eu acho, no tempo, não sei. Mas tinha uma hora que eu ficava de olho aberto assim. Sabe aquela agulha de ter o olho lá, que é beijado? Hum, hum. Eu não senti isso. Você sabe que quase não, o efeito da manhã também. Mas, tipo, eu ficava de olho aberto e ficava fixo. Um tempão. Porque no começo eu não tinha o que pintar o pisco no calor. No final, eu percebi que a coisa que eu mesmo fazia era piscar, velho. Um tempão. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?